Olá pessoal, neste último vídeo dessa primeira aula de classes, nós vamos aprender um pouquinho sobre como manipular objetos utilizando vetores e ponteiros. Da mesma maneira que a gente fez para outras variáveis, a gente pode armazenar objetos dentro de vetores, possibilitando a gente trabalhar com grupos de objetos sem ter que nomeá-los um a um. Isso facilita quando a gente tem, por exemplo, um conjunto muito grande de dados. Além disso, a gente vai ver que muitas vezes operar com ponteiros é uma maneira mais eficiente do que realizar cópias de objetos a todo momento em nosso software, que reduz bastante a quantidade de memória RAM gasta para sua execução. Voltando àquele nosso exemplo, a gente desenvolveu nos vídeos anteriores um objeto, uma classe chamada conta bancária. Nos vídeos anteriores, a gente desenvolveu uma classe chamada conta. Essa classe reúne funcionalidades básicas de uma conta bancária. Ela possui basicamente alguns atributos, seja um saldo, senha, são atributos privados, alguns atributos públicos como número titular, e ela possui um conjunto de métodos. No vídeo passado, eu ensinei para vocês como definir construtores e destrutores para que objetos da classe conta sejam construídos com um padrão pré-definido, de maneira que a gente consiga já definir, no momento da construção, os atributos. E o destrutor mostra que a gente consegue destruir esse objeto assim que ele sai do escuro. Pois bem, imagino que agora eu tenho um conjunto de contas bancárias que eu deva manipular. A primeira alternativa que a gente teria seria criar vários atributos para essa conta. Aqui a gente tem primeiro a senha, 1, 2, 3, 4. Vamos construir aqui o número, 1, o titular, E o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o número, 1, 3, 5, 5, 6, 7. 0 como senha o número igual a 3 essa conta da Maria saldo R$ 1.000 ok? então imagine que eu tenho esse conjunto de 3 contas para manipular as contas, imagine que eu queira imprimir os valores exibir os dados das 3 contas a gente tem aquela função exibir dados, poderia fazer C1 ponto exibir dados C2 ponto exibir dados C3 ponto exibir dados ok? esse tipo de construção que ele vai funcionar sim, eu vou conseguir exibir os dados das 3 contas mas é um código escalável imagina se eu tivesse 100 contas 200 contas, eu teria que ficar digitando todos esses dados para toda vez ficar invocando a função exibir dados e se por exemplo eu troco o nome da função exibir dados se eu tenho alguma alteração eu teria que fazer isso 100 vezes então não é interessante o melhor aqui seria que como a gente tem um grupo de dados um grupo de contas de objetos da classe conta o melhor que a gente tem a fazer é justamente trabalhar com vetores tá certo? então para a gente trabalhar com vetores a gente pode utilizar a mesma construção como é que a gente aprendeu nas aulas passadas para construir um vetor a gente define o tipo de dado armazenado daquele vetor o nome do vetor que eu vou chamar de contas e aqui o tamanho tá certo? e posso utilizar os inicializadores para criar essas contas aqui pessoal quantos atributos a gente tem que passar argumentos a gente tem que passar para o construtor da nossa classe conta a gente tem dois construtores o padrão e aquele construtor que recebe argumentos para inicializar os atributos se a gente quiser utilizar o segundo construtor aquele que recebe os argumentos eu tenho que passar aqui quatro diferentes argumentos então eu posso fazer isso utilizando aquela mesma construção para inicialização de vetores multidimensionais basta que eu passe entre colchetes entre chaves todos os atributos desejados imagina que eu tenho aqui conta um, dois, três, quatro o número o nome e o saldo veja eu criei um subgrupo aqui definido por chaves dentro desse grupo maior também definido por chaves que vai designar a conta C1 mas agora não estou nomeando a conta C1 estou simplesmente inicializando a primeira posição do vetor contas com os mesmos parâmetros da conta C1 posso fazer a mesma coisa para a conta C2 e para a conta C3 dessa maneira o que a gente está fazendo aqui é construir um vetor agora e não nomeando as variáveis individualmente um vetor que vai me possibilitar trabalhar de forma recursiva ok? então por exemplo se eu quero aqui imprimir os dados posso fazer for int i igual a zero i menor que vamos usar aquela regrinha né size of contas dividido por size of contas 1 e mais mais a gente pode agora trabalhar com a notação vetorial aqui ó contas ela pode ser indexada pelo índice exibe dados pronto então dessa maneira eu consigo trabalhar com N contas de maneira recursiva em vez de eu ter que ficar digitando ali exibe dados a todo momento vamos executar rodando aqui o nosso programa a gente vai ver que todas as contas foram impressas ó conta 1 José em número João 2 Maria 3 ok? e aqui todos os destrutores foram invocados porque o meu programa saiu aqui do escopo né meu programa terminou então tanto as contas os objetos C1 C2 e C3 foram destruídos quanto todos os objetos armazenados aqui dentro desse vetor veja o vetor tem 3 posições e cada posição guarda um objeto da classe conta tá certo? por isso que eu tive o destrutor invocado 6 vezes aqui nesse nosso código beleza? agora imagina pessoal que eu queira criar aqui contas de tipos diferentes vamos supor agora que eu adicione um novo atributo na nossa classe conta imagina que eu crie aqui um outro atributo do tipo string que eu vou chamar de tipo essa conta podendo então ser do tipo corrente ou poupança depois do titular eu vou passar também para o construtor o tipo tá legal? lá no meu conta cpp eu vou inicializar aqui diz tipo igual a tipo ok? só faltou aqui lá na nossa função main ele tá reclamando né? porque o construtor tá diferente eu vou até excluir essas contas aqui né? eu vou trabalhar só com o vetor tem que passar aqui José vamos supor aqui que é corrente ou poupança corrente beleza? então agora as nossas contas né? elas vão ser eu vou designar se a conta é corrente ou a conta é poupança vou colocar aqui lá no nosso exibidados onde é o nosso exibidados? vou adicionar aqui ó o tipo da conta pessoal vejam que interessante a gente a gente acaba de adicionar um atributo a mais na nossa classe eu tive que modificar aqui apenas o ponto H o construtor e vejam tem agora trocar o exibidados a funcionalidade de exibir os dados eu sei exatamente onde eu tenho que mexer eu só tenho que mexer aqui na função de exibidados então vejam eu não tenho aqui que para dar manutenção nesse código que foi o que eu acabei de fazer, inserir uma funcionalidade eu não tive que sair caçando aonde que eu tenho que trocar que eu tenho que incluir o tipo não as minhas funcionalidades elas são todas autocontidas tudo que eu tenho que fazer por exemplo na função exibidados é incluir uma linha nela e todo o restante do meu código vai funcionar da mesma maneira ah eu incluí um novo atributo basta que eu inclua aqui também no construtor a possibilidade de receber esse novo atributo sem nenhum problema então eu consigo dar manutenção muito fácil quando a gente está orientado a objetos estão vendo então olha só o meu código main ele foi praticamente inalterado eu só tive que passar agora mais esse novo parâmetro e o restante todo vai funcionar vejam aqui eu estou exibindo dados usando a funcionalidade exibidados essa parte do meu código ela ficou inalterada eu incluí uma nova uma nova característica das minhas contas e eu não precisei ficar mexendo no código todo essa é uma das grandes vantagens quando se programa através de orientação objetos então se eu rodar aqui por exemplo a tarefa novamente ele vai compilar agora a nova classe conta e já vai mostrar aqui no exibidados o tipo ok eu vou criar aqui mais uma mais uma conta colocar aqui uma conta quatro colocar poupança é aqui dois mil por exemplo imagine pessoal que eu queira agora trabalhar com essas contas de uma forma um pouco diferente aqui eu tenho que mudar para quatro ele está reclamando ele imagine pessoal que eu queira agora separar esse vetor de contas em dois vetores diferentes um vetor armazenando informações de contas corrente e outro vetor de contas poupança veja bem eu poderia criar dois vetores e copiar o conteúdo de todos os objetos de conta corrente para um vetor e os objetos de conta poupança para outro vetor isso tem um problema porque eu vou ter o mesmo dado em dois objetos vamos ver o que eu estou falando imagina que eu faça isso eu crio aqui conta contas aqui cc de conta corrente com dois e aí passe o contas zero e o contas três e faço e faço agora o cp contas dois aqui um e três vamos rodar isso aqui no modo depuração e ver o que está acontecendo veja aqui eu tenho um vetor armazenando quatro objetos dentro desse vetor cada objeto aqui cada posição desse vetor possui um objeto aqui eu tenho o vetor de contas corrente onde eu tenho também dois objetos estão vendo dois objetos aqui no contra corrente no vetor de contas corrente e dois objetos no vetor de contas poupança veja eu tenho aqui uma informação duplicada olha no contas o objeto do contas corrente zero é exatamente o objeto do contas corrente do contas perdão zero por que a mesma conta aqui do José eu estou copiando para o vetor de contas corrente qual que é o problema aqui pessoal eu estou tendo um gasto de memória RAM muito maior para ter a mesma informação eu não precisaria se eu quisesse separar esses dois objetos criar um vetor de contas corrente e um vetor de contas poupança eu não precisaria criar uma cópia novamente desses dados o que eu poderia fazer poderíamos criar um vetor de ponteiros de referências para essas contas corrente e essas contas poupança dessa maneira eu iria economizar bastante em termos de armazenamento vamos fazer um teste eu vou imprimir aqui para vocês só para confirmar size se alt tamanho cp vamos imprimir o tamanho desse vetor conta corrente e conta poupança cp size off a gente passa aqui cc só tamanho em bytes tá bom pessoal tamanho cp cp size off cp agora vamos fazer o seguinte vamos criar agora um vetor de ponteiros que a gente consegue acessar da mesma maneira só que a gente vai guardar somente a referência como é que seria? contas como é que a gente declara um ponteiro? tipo asterisco né cp ponteiros então eu vou criar um vetor de ponteiros de que tamanho? 2 o que que vem aqui agora? é o objeto? não é a referência para contas 0 e agora a referência é o endereço de memória de contas 2 opa é conta beleza pessoal posso fazer a mesma coisa aqui que seria o cc né cp é contas 1 e contas 3 e vamos fazer agora a mesma coisa e ver o tamanho tamanho cp cc ponteiros tamanho cp ponteiros size of size of cc ponteiros size of cp ponteiros ok então aqui eu tenho um vetor de objetos nas linhas 14 e 15 e nas 19 e 20 eu tenho um vetor de ponteiros de referência aqui eu faço uma cópia de todos os objetos aqui eu tenho somente a referência para aqueles objetos originais se a gente rodar aqui o nosso terminal veja tamanho cc então o tamanho desse meu vetor de objetos 128 bytes enquanto o tamanho do cc ponteiros somente 8 bytes então eu estou gastando significativamente menos memória do que se eu tivesse armazenando aqui todos os objetos novamente ah Guilherme, mas será que dá para fazer a mesma coisa? sim vejam bem vou exibir aqui ó todas as informações usar aquele for for int igual a 0 int t dígico e sizeof cc dividido por sizeof cc 0 E mais mais Ok Faltou aqui a A gente ir E A gente vai chamar aqui então CCI Ponto Exibe dados Eu vou até mostrar aqui Cout Exibindo informações Das contas Corrente As contas correntes Através de um Vetor De objetos Pronto Vamos fazer agora a mesma operação Só que através de um vetor de ponteiros Vocês vão ver que o resultado é o mesmo Através de um vetor de Ponteiros A diferença aqui vai ser CC Ponteiros CC ponteiros 0 E aí pessoal, quando a gente trabalha com ponteiros Para objetos A diferença é que ao invés de a gente utilizar Ponto A gente usa A setinha Assim como a gente usava o DIS Lembra que eu falei pra vocês que o DIS Era o ponteiro pro objeto corrente? Então A gente usava já Aquela setinha Faltou aqui mudar Usava aquela setinha Para operar Para invocar ali Os métodos Se a gente rodar isso aqui agora A gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo E a gente está ganhando aqui um custo Uma eficiência Do nosso código Significativo Vamos executar O nosso código Veja Exibindo informações de conta corrente através de vetor de objetos José 1 Tipo corrente Maria 3 Tipo corrente Através de ponteiros Dos vetores de ponteiros José 1 Corrente Maria 3 Corrente Beleza pessoal? Então A gente consegue Dessa maneira Veja bem O que a gente aprendeu A trabalhar com vetores Para que eu consiga utilizar Recursos Aqui Para Múltiplos dados Sem ter que nomear Todos esses objetos Então eu ganho bastante Quando eu estou trabalhando com massa de dados muito grandes Então Trabalhar com vetores é sempre interessante E a gente viu que os ponteiros são mecanismos Para a gente conseguir economizar espaço Para guardar apenas a referência Ali Dos nossos objetos Aqui Nesse exemplo Eu quis fazer uma separação desse vetor maior de contas Que possuía quatro contas Em dois vetores menores Um possuindo somente contas corrente E outros somente possuindo contas poupança Tá certo? A gente viu no primeiro caso Quando a gente faz a cópia Ou seja Cria um vetor de objetos Fazendo a cópia Eu gasto muito mais memória Do que se eu simplesmente Copiar as referências Ou seja Manter novos vetores Somente com as referências Com os ponteiros Aqui dos objetos originais Tá certo? Então Está aqui uma outra aplicação de ponteiros É a eficiência No nosso programa Ok pessoal? Com isso pessoal Nós terminamos aqui A nossa série de vídeos Introdutórios Sobre classes e objetos Eu espero que vocês tenham entendido A base Aí Como que a gente trabalha com classes Como é que a gente faz O encapsulamento de dados As funções Set e Get Como que a gente consegue Criar construtores e destrutores Para inicializar os nossos atributos E a gente viu também Por fim Como operar vetores e ponteiros Utilizando classes e objetos Então criar vetores e ponteiros De classes De objetos Perdão Classe você não instancia Então Como a gente cria vetores e ponteiros E a gente viu também Como criar vetores e ponteiros De objetos Na nossa aula síncrona pessoal Vou fazer junto com vocês Eu vou tirar as dúvidas Referentes a esses materiais Sobre classes E a gente vai desenvolver Um pequeno sistema bancário Utilizando essa classe conta A gente vai Incrementar um pouquinho Essa classe conta Vamos criar uma outra classe Chamada banco A gente vai criar um pequeno sistema Para que o cliente Consiga sacar Depositar E operar A sua conta Beleza? Obrigado pela atenção E até os próximos vídeos